Ok, ok, então é assim, basicamente em primeiro lugar está Anthony Bourdain, rest in peace. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Estás a par Chico? Estou, o Anthony Bourdain foi encontrado morto no hotel em Paris, enquanto estava lá a filmar um episódio da sua série Parts Unknown, que é aquela série que ele faz de ir, também veio a Portugal duas vezes, mas eu acho que uma das vezes foi com o Parts Unknown e da outra vez foi com o Layover, e pronto, ele foi encontrado morto e dizem que foi suicídio. Alguém me disse que ele enforcou-se. Pois, e esta semana a irmã do David Spade também se suicidou, também enforcada em casa. Eu tenho uma teoria sobre a cena, e sabes que é as minhas teorias, mas eu acho que tem a ver com os antidepressivos, antidepressivos e comprimidos, opiáceos, porque as pessoas tomam em excesso e depois ficam detached da vida real, como é que se diz, afastadas ou... Desligados. Desligados da vida real, então, como não sentem nada, ficam sem se sentir, sentem-se quase insensíveis, uma taça... Isso é merda dos antidepressivos, as pessoas ficam vegetais. Ficam e não ficam, porque lá está... Não, ou seja, a ideia de morte e de dor não... Não faz diferença, não causa... Não ringa a bell. Exatamente, exatamente. É um bocado paradoxal, não é? Mas sabes o que é que eu acho? Eu às vezes penso nisso. Isto é muito importante. Eu nunca tive vontade de me matar. Sim. Mas, é pá, o enforcar... Tu tens que pensar na corda. Eu, por acaso, tenho um amigo próximo que se enforcou. Mas lá está, tu podes estar num estado tão afastado da realidade e tão insensível que pensar nisso tudo não te toca nada, porque estás a pensar nisso como fazer uma sanduíche, como fazer amor, como... E até te digo uma outra coisa, um gajo enforcar-se e conseguir ter sucesso num enforcamento para morrer, um gajo tem que ter alguma skill. Não é fácil. Antes de ser como o David Caradine, não era? Que foi a masturbar-se enforcado, sabes? Não sei. A masturbação... Isso é uma pancada. Isso é uma pancada. Mas ao menos isso. Há malta que tem prazer, olha, é um orgasmo de morte. Uh! Um ponto... É mesmo. Mas não é fácil, porque... Olha, está aqui o Neos Viz na Twitch a dizer coragem ou cobardia. Exatamente, exatamente. Qualquer ato de suicídio é um misto de coragem e cobardia. Agora, o enforcamento em si, é pá, tem que haver alguma skill no enforcamento. Sim. Pá, tens de pensar numa cena que não se... Não se parte. Não se parte. Se calhar até foi com um cabo de... Imagina, um cabo de eletricidade, não é? De um fio. Sim. Mas tu tens de prender aquilo muito, também. Onde é que tu tens de prender aquilo? Eu sei da irmã do David Spade, foi com um cachecol na ombreira da porta. Ina, bem! Xavá! E eu acredito... Eu tinha que ir a um tutorial. Deve haver-te todas essa mão. Não, não. É proibido. Autosuicide. Não vamos, não vamos por isso. Não sei. Por acaso, a gente está aqui a dizer que nos Estados Unidos ainda se pode perceber ainda melhor porque a facilidade na compra e acesso aos antidepressivos... É isso que eu estava a pensar. Mas... Não, não. E posso dizer também um caso que eu conheço, não vou dizer quem, mas tenho uma pessoa muito próxima também que teve o início de uma depressão. Começou, portanto, foi a um psicólogo. deram-lhe antidepressivos e ela começou a ter pensamentos suicidas. É isso que agora... Aqueles artistas todos que se suicidaram o ano passado, certo? O dos Linkin Park, o Chris Cornell... Estavam todos a tomar a mesma coisa. Mas aí também há um passado de drogas, muitos deles têm... Não, mas não é essa a questão. É a questão do... O antidepressivo tem... Eu também estava longe desta realidade e só com esta pessoa próxima a conversar com ela é que eu percebi, efetivamente, o antidepressivo tem um efeito... em ti, é pá, que te leva... Que te leva a ter esses pensamentos... Peraí. Não é pensamentos... Pois é, é um paradoxal. Tomas um compromisso, tens pensamentos depressivos, tomando o antidepressivo. Exato. Não, não é comportamentos depressivos, é comportamentos suicidas. Ou seja, o que é diferente. Porque não, porque como estás insensível, como estás insensível, esse pensamento passa-te na cabeça e dizes, é pá, pois, se calhar faz sentido, a minha vida é uma merda, pá. Ou não é nada, a minha vida não é nada. Não, isso é que é fadido, porque tens uma escada numa... Nós, felizmente, se cruzar... Pá, há muita gente que se analisar friamente a sua vida... Sim. A sua vida é uma merda. Sim, mas depende do ponto de vista, entende? Sim, sim, sim. Era aquela conversa que estavas a ter com o Waze, certo? Sim. Que ele estava a dizer que o sucesso dele vinha dos milhões de views que ele tinha no Facebook e no YouTube e não sei o quê. Então, quando o YouTube e o Facebook deixarem de existir, o que é que é de efeito dele? Sim. E tu estavas a dizer que o sucesso não quer dizer visualizações ou não sei o quê, mas tem a ver com o sucesso que tu sentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa sucedida, mas ninguém sabe quem é que eu sou, mas eu tenho o privilégio de poder trabalhar na minha indústria desde sempre. Logo, eu sou sucedido naquilo que eu me propus a fazer na minha vida. Sim, não estás dependente das outras pessoas. Agora imagina que tu tinhas... Agora vou... Já tiveste uma fase, já te vi meio deprimido. Sim, não. Porque tu caíste na real... Espera aí, eu não estou a fazer exatamente aquilo que eu me preparei para fazer. Sim. Entende? Então estás dependente da avaliação de terceiros. Isso é muito fixe. Exato. Não precisas que a malta te diga que és o maior para te sentires bem. Exato. Mas a partir do momento em que tu, como tu disseste, eu imagino... Por causa... Desculpe-me lá estar aqui a ter tanta informação. Hoje estava a conversa com o Frederico Bombares, fanzaço do António Bordaigne, e ele próprio estava um bocadinho em baixo, o Frederico, porque ele gostava muito do António Bordaigne. E isto agora perdi-me entretanto. Estavas a falar com o Bombares sobre... Pois, mas o importante é que tu fazes uma coisa que te dê prazer e estás com pessoas que te deem amor. Exatamente. Imagina que do momento para o outro... Nós estávamos a questionar o que é que faz um gajo suicidar-se? E ele teve-me a perguntar, e ele perguntava, imagina tu, Unas, de repente o maluco beleza estava na merda, a minha mulher deixou-me, deixava-me, levava-me aos miúdos. É bem, não estou dependente de terceiros, mas eu te senti na merda. E se eu tivesse antidepressivos, muito possivelmente... Está aqui o Zé atrás-te a dizer, os médicos chamavam ao antidepressivo que o Chris Cornell tomava de comprimidos do suicídio. Exatamente. Foda-se. Tem essa merda... É, isto é realidade, é que a malta que está aqui um bocado fora disso, e às tantas nós, por um instinto básico, achamos, ou num pensamento básico, achamos, um antidepressivo vai-te curar, mas não, há efetivamente essa questão de que os comprimidos antidepressivos deixam-te insensível. Sim, e há muita gente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, e aqui em Portugal a usar... Está drogada? Está drogada? É isso. Tem uma coisa a usar os antidepressivos de forma moderada, certo? E outra coisa a usar os antidepressivos... Por exemplo, uma grande moda cá agora, aqueles miúdos do hip-hop que têm as tatuagens na cara, os little, não sei o quê... Está-te a ver onde? Isso é a tua imitação de um rapper? De trap. Ah, trap, ok. O que é que eles fazem? Fumam gansas como o caralho, até ficarem com altos ataques de pânico e de ansiedade. E depois toma a tomar xanax como o caralho para acalmar, e depois toca a dar na coca que é para dar a estrica, depois toca a dar no xanax, é óbvio que isso vai-te criar uma instabilidade... Um microfone um bocadinho mais para... Não, não, mas eu estou a ouvir bem, ou não? Não, mas está com um eco marado. Ah, ok. Então isso vai-te dar uma instabilidade química dentro de ti brutal. Agora, a gente tem que pensar é que a medicina é uma ciência aplicada, não é uma ciência absoluta. Tu e eu, vamos os dois a um psiquiatra, não é? E ele diz, então as pessoas que sentem como tu estás a sentir, eu digo para tomar um comprimido destes ao almoço, um pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. E tu assim que tomas um, ficas todo zombi. Tu, o teu corpo, tu sentes. E tu pensas, olha, vou só tomar a metade. E tu tomas só a metade, de manhã, e não precisas de tomar o resto do dia todo. Tu, pronto, está feito. Um mês depois, vais ao médico e diz, olha, você mandou-me tomar três por dia, mas eu tomei só a metade e chegou-me. E ele diz, olha, muito bem. O problema é que há pessoas que vão estar a tomar os três por dia, porque o médico disse, e chega ao final do mês, ou deixam de tomar, e depois ficam piores, e não sei o quê. E tem ali uma grande instabilidade química. Eu acho que tem a ver com a educação também, porque... Esse microfone, tu adoras... Tu adoras, é que está ali. Até, mas não dá para apertar. Eu estou a tentar apertá-lo. Aperta, aperta, vai. Aperta, aperta com ela. Eu acho que é um bocado isso. Ele está ali todo. Não, porque o gajo faz isto, é. Então, mas isso é aí nesse coisinho. Eu já estou mexendo todos os coisinhos. Espera aí, que eu vou lá. Não, 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 eu sou autossuficiente. Eu já sou grande. Eu já sou grande. Está feito. Pronto, já está. Está feito, está feito, está feito. Ele vai lá, vai desligar o YouTube. Está feito. Olha, no Discord. É para escrever aqui, é o Discord. Pergunta NB Castanheira. É no Discord. É no Discord, pode ser aqui, que eu estou a ver aqui. Não, vamos estabelecer aqui regras. Isto é uma missão experimental. Não, tem que ser no Discord, que é onde os patronos têm acesso. Exato, ou seja, a malta é livre de se exprimir onde quer que seja. Exato. Nomeadamente o Twitch, mas nós vamos prestar mais atenção ao Discord, que é onde nós vamos buscar a malta para interagir connosco. Por falar nisso... São os patronos. Que são os patronos. Exatamente. Portanto, para serem patronos, vão ao patreon.com.br e entram nesta conversa. Emissão experimental do Baluco Beleza Superchat. Portanto, e para fechar aqui um bocado deste... Isto ficou, acho que ficou aqui um bocadinho aberto. Malta, não tomem antidepressivos. A não ser que, pá, que precisem mesmo muito. E não façam disso parte da vossa identidade. Não encarem com leveza este assunto, porque... E quais são as opções? É pá... Estás deprimido, o que é que fazes? Olha, fala com pessoas, faz exercício físico. Fala com toda a gente que está ao pétimo. Come bem, come bem, faz exercício físico, é pá, e pronto, e encara a vida de uma... Faz meditação. É pá, mas olha, tu já estiveste deprimido alguma vez? Sim, já, claro. Eu estou sempre deprimido. Já estive deprimido. Não, tu até estiveste... Eu se calhar não tenho... Tu estiveste foi tristinho. É, exato. Eu já tive em momentos... Eu já passei uma fase, agora à distância, se não tive uma depressão, tive uma... Foda-se, esta... Parecia. Tive momentos de pré-depressão, não profunda, mas... E é uma merda, quando toda a gente... É a pior coisa que podes dizer a alguém que está deprimido? É para ficar bem. Para ficar bem. É pá, mas o que é que vais dizer? É o mesmo com o ator e dizer, ser tu próprio. Então, mas o meu trabalho é não ser mim próprio. É a pior merda, é a pior merda. É muito difícil. Isto é um processo, só quem tem depressão, e eu acho, posso falar com um bocadinho de... Enfim, de experiência, é que sabe que é um processo muito difícil. Isto é, quanto mais te mexes para sair, quanto mais te dizem para saíres, mais te afundas. É tipo a areia movediça, é como eu sinto. E é mesmo um mindset que tem... Eu já consigo antever os meus momentos de depressão. E muitas vezes eles têm uma origem química. Há pessoas que têm, efetivamente, uma predisposição química para a depressão. Sim. E tu tens que... Pelo menos é assim que eu faço. Eu já consigo sentir, ok, ok, está aí, aqui, a química, aqui, ok. Está a aparecer, está a aparecer a vontade de ficar deprimido. Eu tenho que arranjar uma maneira de lutar contra isso e de, pá, valorizar aquilo que eu tenho de bom. Porque a tendência é, quando o lugar está deprimido, é só ver o lado negro. Só ver o lado negro. E é incapaz, porque é o que as pessoas dizem, mas tu estás deprimido porquê? Tens uma família linda, tens filhos, tens trabalho. Não ajuda nada, não é? E pior ainda te sentes. Pior te sentes. Foda-se, pois é, sou mesmo uma merda. Não consigo valorizar aquilo que tenho de bom. Então não podes dizer nada a uma pessoa que está deprimida virtualmente. É muito complicado. Eu nunca tive uma depressão profunda, mas, como te digo, falo por experiência própria. É uma coisa muito complicada e, mais ainda, sofre tanto ou mais as pessoas que estão à volta, no meio dos companheiros, de alguém que tenha uma depressão. E imagina o que é as pessoas que vivem com bipolares. Porque a bipolaridade ainda é uma coisa mais extrema. Portanto, estás muito afixo e sentes-te o gajo mais... Sabes o que é isso? Bipolaridade faz-me lembrar... Mas a pessoa mais agressiva. Fazer a ponte do trend of the week. A capa do álbum do Kanye West é... I hate to be a bipolar. It's awesome. E o nome do álbum é... Mas essa parte é melhor do que o álbum em si. Mas é um bocado isso. Vamos sair desta conversa a dar. Sim, mas em todo caso acho que temos que... Falem com as pessoas ao pé de vocês. Se precisarem tomar medicação... Dar um alerta nisto, não é? Tomem medicação, mas tentem não fazer disso a vossa identidade. Quando eu digo isso é tipo aquelas pessoas que... Ah, eu não trouxe comprimidos hoje. Ah, já estou a sentir... Ah, não sei o quê. Pá, tentem não entrar nessa. Tentem fazer muito desporto, que o desporto está mais que provado. É, o desporto é muito difícil. Que ajuda bastante. O problema é quando uma pessoa está deprimida não lhe apetece fazer desporto. Liberta dopamina, não é? Ou é serotina. Sim, é as duas. Serotonina e dopamina. Isso é muito difícil, porque o desporto liberta isso. Agora, o difícil... Pá, eu sou um gajo que não estou... Mesmo quando não estou deprimido, não tenho vontade de ir ao ginásio. Pois, pois. Quanto mais um gajo que esteja... É pá, mas tens que fazer esse esforço. Nem que vás em modo zombie. E pá, e pouco a pouco o corpo vai reagindo. E às vezes só andar na rua. Não precisas de ir ao... Vai só andar na rua, sobe a montanha. Pois, mas sabes que o depressivo não gosta de sair à rua. É verdade. O depressivo tem a tendência de ficar em casa... Sabes quanto tempo é que eu estive em casa? Exato. Sabes quanto tempo é que eu estive em casa? Até as mulheres não vão crescer a barba. Até as mulheres... Obrigado. Porque não vou à depilação. Estão-se a cagar. Mas eu estive em casa em Montreal seis meses e quatro vezes. Uma merda mesmo. Pá, porque não tenho... Agora imagina o seguinte. Agora vamos perceber o porquê de um... Alguém como o Antônio Borbeno... Borbeno. Ter este ato. Agora imagina, tu estás neste processo e seres obrigado a seres o host de um show que tem milhões de seguidores e seres o... É uma pressão do caralho, mano. Alguém ter essas tendências depressivas e depois ter a pressão de ser exatamente o oposto. O gás bem disposto, culto, espirituoso. E estar sempre com boa energia e tal. E às vezes foda-se, estou forte desta merda. E ele... Se há pessoa que já tinha... Tem tendências bipolares ou de, pronto, doenças mentais é o Antônio Borbeno. Tu vês os making-offs e não sei aquilo. É uma pessoa instável. É uma pessoa super zen. Mas é isso que lhe dá... Foda-se! É isso. Tu vais me estragar esse microfone. É isso que estou habituado com o outro microfone. E tu curtes, não é? Eu gosto. Eu me enxergo. Foda-se interessante. Do Antônio Borbeno, dele ser, já ter tendências. Está fixo assim. Dele já ter... O Marco que está a mexer na pila do Unes. É só assim. Está fixo assim. E tu tanto perdemo isso em qualquer lugar. Estavas a dizer que ele tem tendências, se há alguém que tem tendências, ele a mexer na pila do Unes. Parece? Oh yeah! Oh yeah! É assim, está melhor? É muito esquisito. Eu já fiz isso tudo. Já? Marco, eu já fiz isso tudo. Estás a ver como estás a rasgar ver? Ah! Já estragaste isto. Eu? Isto estava fixo a desampoxer. Fala, fala. Pronto? Fala, fala. Mas eu perdi o meu raciocínio. Olha, já está aqui o Bernas a dizer o politicamente correto. Pronto? Pronto? Pronto, politicamente correto. Ah Bernas, vai para o caralho. Vai para o caralho, Bernas. Mesmo patrono, vai para o caralho. Aqui posso, aqui posso, aqui posso ser. Aqui pode ser. Sabes que, pá, o hoje indica ser politicamente correto, como eu às vezes sou, pá, porque tenho 44 anos e sequer mudei a minha maneira de ver e a minha maneira de estar no mundo. Pá, eu hoje sou capaz de não ter, não ter, não é, de sentir-me mal em fazer determinado tipo de humor, e eu antes que eu não tinha escrúpulos e hoje já me sinto mal. É pá, e só o facto de eu assumir que já não faço piadas sobre determinadas coisas, está a ser politicamente correto. É pá, estou-me a cagar. Já não acho piada. Eu já não acho piada a gozar com homossexuais. Mas não é porque tenhas uma agenda por trás disso, é só porque estás mais consciente como o mundo mudou. E repara, eu não estou contra a que eu falo. Eu estou a piada a sexistas. Tipo, as mulheres não sabem conduzir. Mas não estou a dizer, não acho piada. A questão é que eu não estou a dizer que não se deva fazer. Sim. Entendes? Pode-se fazer tudo. Isso tem a liberdade de fazer. Não, pode-se fazer piadas sobre homossexuais. Pode-se fazer o quê? Eu acho é que, eu é que já não acho tanta piada. Já. Estás a perceber? E estás no teu direito. E isso não é ser politicamente correto, eu não acho. Não, mas é uma parte das pessoas dizer essa merda. Mas isso é, porque agora é o mesmo que dizer cringe. Agora chegou, está na moda dizer cringe. É tão cringe. É tão cringe. Eu gosto de dizer gangsta, deixem-me dizer, pá. Não, deixem-me estar. Deixem-me estar. Cringe são vocês a dizer cringe. Ok? Exato. Mas é, é verdade. Isso é um politicamente correto. E mesmo assim, em Portugal ainda estamos muito bem. Daqui a 5 anos, aí é que vai bater. Porque normalmente, entre 3 a 5 anos, o que acontece no Canadá e nos Estados Unidos demora a chegar cá. Tipo, é em força. Uma coisa é proibir, como o Rui Sinel Cortes se queixava, pá, ele ter um setem que dizia a palavra cante. Sim. Ele não pode. E ele não pode. Não pode. Essa merda, eu acho, pá, foda-se, deixa o homem dizer cante. Sim. Deixa o homem gozar com o que quiser. Isso eu acho que é muito mau. Não se deve proibir. Sim. Eu proibi à proibição. Sim, também é. Acho que deve ser proibido e proibido. Sim, sim, sim. Entende? A única proibição que deve existir. Deve haver. Censura. Outra coisa é, eu já não achava particularmente piada, a determinado tipo de humor, pá, ou sexista, ou homofóbico, ou, não sei, meu, estou a ser politicamente correto. É pá, se isto é ser politicamente correto... Crucify-me. Crucify-me. Não, mas eu acho que não é. É assim, também tem a ver com o convidado com quem tu estejas a falar. Se estiveres a falar com a Rita Ferro, não vais estar a picar a dizer... Exato, exato. Eu sei que tu és o politicamente correto e não sei o quê. E sou capaz de dizer algumas piadas. Sim. Ser até muito, muito... Pai, eu sou mais... Sabes quando é que eu sou mais racista? Quando tu com amigos pretos. Também eu. É tipo, como é que é... Não, porque eu estou a brincar, meu. Não estou... Entendes? É uma piada racista. Sim. Não estou a ser racista. São coisas diferentes. Tu estás a gozar com as pessoas, estás a encarnar as pessoas que são assim. Exato. É diferente. E eles percebem. E eles fazem o mesmo que eu tratizo. E também só fazes isso quando sentes que tens liberdade e espaço para isso e respeito. Claro. Muito. Eu lembro, eu tinha um rapaz da minha turma desde sempre, que eu chamava-lhe preto e ele chamava-me branco. Mas era essa a piada. Exato. Estás a ver a cena do... Oh, branco, não sei o que, Irena. Porque era a gozar com o pessoal que leva isso a peito. Exato. Porque, na realidade, somos todos iguais, seja mulher, seja homem, seja trans, seja asexual, seja... Pá, somos todos... A minha mãe costumava dizer, e costuma dizer, saímos todos do mesmo buraco e vamos todos para o mesmo buraco. E é assim. Não, e se estésse fosse judeu e vivesses na época dos nazis? Não, então... E iam todos para o mesmo buraco? Não, nós vamos para um buraco. Não, para uma vala comum. Ah, sim, não é o mesmo todo. Mas pronto, é um bocado assim. Nós temos todos o mesmo valor, que é o valor da vida em si. Seres o Trump, ou seres o Papa, ou seres a... Têm todos o mesmo valor. É a vida. Estão vivos, e são seres vivos, e em comunhão somos todos seres humanos, e... Sabes o que é que tu achaste essa conversa? Praticamente correta. Isso é boé, é politicamente correto. É verdade. Sabes quando é que eu sou mais sexista? Com a minha mulher. Eu tratuo-me muito mal com a minha casa. Vá para a cozinha. Eu também, com a minha mulher, é assim. Se eu se reproduzisse conversas que tenho com a minha mulher, matavam-me. E ela matava-te primeiro, mas depois eles matavam-te. Ela só me permite ser assim com ela, quando estou com ela. E só com ela. E a minha mulher, eu chamo-lhe gorda. Pronto. Mas especialmente a chamar a gorda com outras pessoas ao lado. Esquece. Esquece. Ela dava-me uma cotovelada nos dentes, logo. Assim, pá, mas é assim, mano. Diz, Marco. Marco, põe ordem nisto. Então, estamos aqui no Discord. 146 pessoas a ver isto no Twitch. Isto está a ter anos no Twitch, ou não? Ah, por exemplo. É jogos. A gente está... Não, não é nada. Se tu estiveres em IRL, que acho que nós estamos... Estamos em IRL. Pá, normalmente não há muita gente a ver. Se tiveres mil e tal pessoas, és capaz de ficar o número um no mundo. Estás a ver? Porque não há muitos canais de IRL. IRL stands for what? In real life. In real life. IRL. E onde os podcasts entram? Eu acho que sim, porque eles ainda não têm o tag de podcast, talk show, não sei o quê. Pelo menos não encontrei. Olha, mas entretanto, deixa-me falar aqui para a malta que está no Discord, que está... Temos 29 pessoas neste momento no Discord. Bons patronos. Se quiserem entrar em direto connosco, mandem-me uma mensagem. Como é que é, Chico? Como é que se faz? Tem que mandar uma mensagem privada para o maluco? Sim, porque isso ainda não está set up. Eu tenho... Eu e o Amarelo e o Zed, e vamos tratar disso para... Eu configurei isto muito mal, não configurei? Sim, mas é melhor que nada. Já fiquei bem contente, andando há dois anos a dizer isto, e já fiquei bem contente de termos isto, mas já viste... Olha, o malta está a escrever. Já? E tudo saliu. O Berdance71 está a escrever. Queria um horário para o YouTube. Pronto. E entretanto, enquanto não recebemos contactos para fazer aqui uma chamada em direto, vamos ver outro trend. Vamos ver aqui, vamos ao YouTube. Vai lá. Já. Vais tu partilhar aí? Já. Estava aqui a tentar ver o trend. Nós podemos falar, não de um tema em concreto, porque Anthony Bourdain é o primeiro. Está em todo lado, é.